Fala rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como desafogar o seu celular, né? Se o seu celular estiver com a memória cheia, então você está no vídeo certo. Bora lá para o primeiro procedimento, sem enrolação, sem mais conversas, sem mais delongas. Bora lá para o primeiro procedimento que você deve fazer, que é entrar no seu WhatsApp. Aqui dentro do seu WhatsApp, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em configurações, aqui agora onde é que vocês vão vir, pessoal? Armazenamento, pessoal, e dados. Aqui agora em armazenamento e dados, vocês vão vir aqui, pessoal. Ao utilizar dados móveis, isso aqui vem marcado, normalmente isso aqui vem marcado, normalmente vem tudo marcado aqui, você faz isso aqui, desmarca, porque o meu já está desmarcado. Aqui agora vocês vêm aqui, pessoal, isso aqui vai vir tudo marcado assim, aqui, pessoal. Vocês têm que ficar assim, ó, desmarca tudo aqui, aperta o OK, tá, pessoal? Pronto, o WhatsApp você já liberou. O ideal é você vir aqui também, ó, pessoal, e gerenciar armazenamento e dar uma limpada aqui, olhar o que é que está cheio aqui das suas conversas e dar uma limpada, tá vendo? Dar uma limpada aqui, esse procedimento eu já fiz, tá, pessoal? Segundo passo, pessoal, o que vocês vão fazer é vir aqui na Play Store, tá, pessoal? É muito importante você fazer isso, tá, pessoal? Aqui dentro da Play Store você vem em configurações. Aqui dentro de configurações vocês vão ver aqui, ó, preferências de download. Aqui agora tá vendo aqui preferência de downloads, é, preferência de downloads de aplicativos. Usar qualquer rede, tá vendo? Aqui tá normal, tá, aqui você não precisa. Aqui agora vocês vêm, ó, atualizar aplicativos automaticamente, tá, pessoal? Olha só, essa opção aqui vem marcada, ó, usar qualquer rede ou então vai estar assim, ó, somente por Wi-Fi. Não deixa nenhuma dessas duas, tá, pessoal? Vocês colocam aqui, ó, não atualizar aplicativos automaticamente. Segundo passo, pessoal, o que vocês vão fazer, pessoal, vocês precisam vir aqui, ó, não é galeria, não é nada. Vocês precisam entrar em configurações novamente, tá, pessoal? E vir aqui, ó, configurações. Olha só, já que o seu celular tá com a memória cheia, então provavelmente ainda você não consegue baixar nenhum aplicativo. Então vocês vêm em armazenamento, tá, pessoal? Aqui em armazenamento e vocês apagam por aqui, tá vendo, pessoal? Liberar espaço. O meu aqui já foi liberado muito. Normalmente qualquer gerenciador de arquivo aí do seu aparelho, vocês, repetindo, não apaga pela galeria, que às vezes você apaga lá pela galeria e vai pra lixeira, mano. Principalmente quando você apaga foto, vídeo, é diretamente da sua câmera do celular e vai pra lixeira. Você pensa que apagou quando, na verdade, continua no seu celular. Então é necessário vocês virem aqui em armazenamento, tá, pessoal? E aqui vocês vêm em liberar espaço e aqui vai te dar os arquivos, os maiores arquivos aqui, tá vendo? Arquivos temporários, tá vendo? Eu tenho quase 3 GB aqui de arquivos temporários que tá enchendo a memória do meu aparelho. Então, no momento, eu não tenho a necessidade de apagar, mas se for o seu caso, você precisa fazer isso, tá, pessoal? É importante vocês apagar por aqui, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.